Música 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 Amém Amém Mãe Amã Amém Amém. ai pezbo a pezbo se varia pezbo a pezbo a pezbo a pezbo Amém. Amém Se vocês não vieram? Aqui são três pessoas ugly. Eu vim, mas vamos ver aqui ou não. Você vai vender livre e eu quiser viajar. Nós temos programs e você pereして perguntar aqui até agora. Aí nós vamos nada. Aqui nós vamos fazer esse também. Vamos nfar ANDAM porque a gente, N Football, é os outros. Takiban aí?! Ele fez a boca, você fez filhos, e próxima vez. Ele fez a boca. Ele fez a boca. Ele fez ir. Ele fez a boca sopa. Ele fez a boca. Ele fez a boca. Ele fez o porto ali, mas querida de verdadeira. Jornal da palestra para transformar a sua vida. A CIDADE NO BRASIL 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 Ombro jelgaria me saliai Pama iai mama Ombro jema da iai Pama iai mama Meira bagana no gariai Pama iai mama Torengi shon na engoto chungo Pama iai mama Na rose kito orroi Pama iai mama Ombro jelta lela da praba Pama iai mama Meire di shonjo lide angelhi Pama iai mama Kaya o na letai sororua Pama iai mama Pama iai mama Ikiyay me atasepas Pama iai mama Paimunga tijora angkarangu Pama iai mama Anaral ayo gondoyin Pama iai mama Na go nekiriya rongo Pama iai mama Na go yeh nililol marai Pama iai mama Pahidiya haa 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 Paranhas 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 Ai, no yesh mama Abarrebe de dengue ma Pama, ai, mama Já sarulô, xô, hongko vai Ai, no yesh mama O que é xô, boi, gumbá, ramai xô Pama, ai, mama Tontalá, xiná, mariquino Ai, no yesh mama Panga, pombo, ai, ai, guio Pama, ai, mama Lê, dê, dê, lá, na, têngo Ai, no yesh mama Nos agê, lingira, ai, pai, e Pama, ai, mama Vezimurengi, yadungane Ai, no yesh mama Ajongobina, mariquindo Pama, ai, mama Na, tanjengi, malmurran Ai, no yesh mama Nosugura, paringo Pama, ai, mama Osugan, ajay, marasabit Ai, no yesh mama Urgojie, jaisapuru Pama, ai, mama Tururiya, nilangkare, mara Pama, ai, mama Mariquino, pasien, na, kusho Pama, ai, mama Uumuru, anai, zwa, naro, sholai Pama, ai, no yesh mama Naso, vyangka, inna, kumare Pama, ai, mama Tauriya, gulun, jai, legema Pama, ai, mama Uumuru, anai, mama Tauriya, gulun, jai, mama Pama, ai, mama Pama, ai, mama Tauriya, gulun, jai, mama Pama, ai, mama O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?